E hoje meu cliente pediu um almoço bem simples e bem caseirinho, então já comecei montando essa saladinha bem fresquinha aqui e depois eu fui temperar o meu franguinho. Eu fiz coxa assada com mostarda, então já coloquei a mostarda ali, os temperos, batata, eu não descasco a batata gente, só lavo bem e coloco ela com casca. Mexi tudo ali e depois eu arrumo novamente e o truque pra isso aqui não ressecar no forno é colocar um pouquinho de água e depois cobrir com papel alumínio. Isso vai cozinhar bem as coxas e depois é só tirar o papel alumínio e deixar dourar, tá bom? Já fritei também um bacon porque eu fiz esse tutuzinho de feijão e finalizei ele com bacon e cheirinho verde, isso aqui fica simplesmente um espetáculo. Fiz também esse molho de tomate caseiro porque eu servi uma massa com ele, aquele arroz branco soltinho que não pode faltar todos os dias por aqui. E dá só uma olhada como esse frango ficou desmanchando minha gente, então bora lá servir esse almocinho porque eu ainda vou preparar um cafezinho da tarde com tudo caseiro. Eu fiz esse pãozinho caseirinho de leite, olha que coisinha mais linda e fiz também joelho. Ah, e como se chama joelho aí na sua cidade? Olha como ele ficou fofinho e olha esse pãozinho que perfeição. E assim ficou a minha mesa de café da tarde. E assim ficou a minha mesa de café da tarde.